E aí, pessoal! Último vídeo do ano aqui no canal Audiência Carioca no YouTube e o nosso assunto, como prometido, é a audiência das rádios no Rio de Janeiro no mês de novembro. Informação que foi trazida aí em primeira mão no portal tudoradio.com. E a gente vai fazer aquela análise a partir de agora. Pois é, pessoal! Agora que você já se inscreveu, já ativou o sininho aqui no nosso canal, é muito importante a sua participação. Ativa o sininho que você recebe todas as notificações aqui do nosso espaço, inclusive as nossas lives. Bom, galera, vamos falar então aí da audiência no rádio no Rio de Janeiro. Informação, como eu disse, que foi trazida pelo portal tudoradio.com. O link da matéria está aqui embaixo, para vocês lerem a matéria por completo. Como a gente sempre diz aqui no canal, o rádio tem voz e tem vez aqui no Audiência Carioca. E na primeira posição, tivemos a rádio Melodia, no segmento gospel. Pois é, e dessa vez, a Melodia abriu aí uma frente interessante sobre a FM O Dia, que é a segunda colocada. Abriu uma frente aí que está garantindo a rádio gospel na liderança. Já não está tão mais próxima ali da rádio FM O Dia. Mas a FM O Dia também tem dados a comemorar. Segundo revelou o Ibope, a emissora alcançou, vejam só, 3 milhões de ouvintes em 30 dias. É muita coisa, não é mesmo? Na sequência, na terceira posição, vem a JBFM, que continua ali na mesma posição. A JB chegou à marca de 200 mil ouvintes por minuto. E também reuniu ali um número interessante, no alcance de ouvintes. 2,6 milhões de ouvintes em 30 dias. Também um resultado a se comemorar pela JBFM. Na quarta posição, a Rádio Tupi, permanecendo também ali na sua quarta posição. E agora um pouco mais próxima da JBFM, se aproximou um pouquinho da JB. A Tupi tem um dado também a comemorar. A rádio alcançou 2 milhões de ouvintes em 30 dias. Muita coisa, galera. Muita coisa mesmo mostrando aí a força da Rádio Tupi. E por fim, na quinta posição, a 93FM, também do segmento gospel, manteve ali a quinta colocação, fechando o top 5 entre as rádios mais ouvidas do Rio. Então não tivemos alterações neste cenário. Melodia liderando e abrindo. FM o dia na segunda posição, comemorando 3 milhões de ouvintes em 30 dias. Um alcance muito importante, o maior alcance do rádio brasileiro no período. Em terceira, a JBFM, também com 2,6 milhões de ouvintes em 30 dias. Tupi, em quarto lugar, com 2 milhões de ouvintes em 30 dias. E fechando o top 5 a 93FM. Na sexta posição, a Rádio Globo segue firme e forte. E também com resultado muito importante neste quesito de alcance de ouvintes em 30 dias. A Rádio Globo alcançou, vejam só, 2 milhões de ouvintes em 30 dias. Um resultado muito importante que mostra que a rádio se consolidou nesse segmento jovem. Nessa pegada mais parecida com a FM o dia. E quem sabe, futuramente, em um trabalho de frente, pode sonhar com o top 5. Já na sétima posição, sem alterações. A Mix FM segue nesta colocação, mas teve um alcance de 1 milhão de ouvintes em 30 dias. Foi um dos maiores crescimentos neste período aí, em que avaliou o Ibope. Na oitava e na nona posição, sem alterações. Sul América Paradiso consolidada na oitava posição e Band News FM na nona posição. Agora vem as grandes mudanças no top 10 do rádio carioca. A Transamérica, vocês lembram que em setembro, a Transamérica havia entrado no top 10, saiu em outubro, voltou agora na pesquisa de novembro. E assumiu a décima posição no Ibope. Mas olha, tem que ficar muito de olho ali, porque tem outras rádios na cola. E uma delas, vejam só, é a Positividade FM. Vocês lembram que eu tinha contado que a Positividade tinha entrado no top 15 na pesquisa de outubro? Pois é, agora está próxima do top 10 na décima primeira posição. O que eu vejo muita gente elogiando a Positividade é, além da boa qualidade de música, na programação também não há tantas propagandas como há em outras rádios, que tem muitas reclamações de ouvintes, como é a Tupi, a FM o Dia, que são carregadas de anúncios publicitários. É a maior variação aí de toda a pesquisa chegando na décima primeira posição e de olho na Transamérica. Na sequência, quem vem na sequência? Na décima segunda posição, Nova Brasil FM estava no top 10 na pesquisa de outubro, agora em novembro caiu para a décima segunda posição, CBN na décima terceira posição e a Catedral FM na décima quarta posição. Deixe o seu recado aqui embaixo, qual é a sua rádio de preferência, o que você tem gostado de ouvir aqui no Rádio Carioca, porque vocês sabem, o Rádio Carioca tem voz e tem vez aqui no canal Audiência Carioca. Se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e, é claro, não deixe de comentar. A gente se encontra no próximo conteúdo, pessoal. Fique ligado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho